ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Quatro crianças são resgatadas de um apartamento em um conjunto residencial no Santo Etelvi, na Zona Norte. Elas estavam sozinhas no local desde o último sábado. A polícia encontra casa no Monte Sinai, onde funcionava um desmanche de veículos. Três homens são presos acusados de integrar uma associação criminosa envolvida em saques de FGTS inativos de terceiros. Na saúde, pesquisa vai ajudar no combate ao HPV aqui em Manaus. E tempo de espera para consultas e exames diminui nas policlínicas e hospitais do Amazonas. E ainda a falta de troco nos coletivos ainda é uma dor de cabeça para cobradores e passageiros aqui da capital. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Quatro crianças foram resgatadas na noite desta quarta-feira em um conjunto residencial no Santo Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Elas foram abandonadas pela mãe no último sábado. O Conselho Tutelar chegou até o apartamento onde as crianças estavam trancadas depois de uma denúncia anônima. Dentro de um dos quartos foram resgatados quatro irmãos, de 11, 10, 8 e outro de apenas um ano e dois meses. Fomos até o local, chegamos lá, tivemos o apoio da polícia da 26ª Cincom e foi constatado que as crianças estavam sozinhas naquele momento em que a mãe tinha saído, desde o dia anterior. Mas a denúncia é que é desde sábado. Segundo a conselheira, o irmão mais velho conseguiu sair do apartamento e pediu comida aos vizinhos. Nós tiramos a criança naquele momento do risco de abandono de capaz, de estar sozinha em casa. Foram conduzidas ao acolhimento, ao saica e nós vamos informar a autoridade competente, o Ministério Público e o Juizado da Infância e Juventude. Segundo os moradores do conjunto residencial, a mãe seria usuária de drogas e já teria abandonado os filhos outras vezes. E o pai das crianças está preso. Segundo o Conselho Tutelar, até a tarde desta quinta-feira, a mãe das crianças não havia sido localizada. Depois de prestar depoimento, ela deve responder na Justiça pelo crime de abandono de incapaz. Para vocês é um alívio ver as crianças resgatadas, né? Com certeza que elas estavam passando sozinha. De acordo com o Conselho Tutelar, cerca de 500 denúncias de violência contra crianças e adolescentes foram feitas só este ano na Zona Norte aqui da capital. É abandono, abuso de crianças, abandono de incapaz, aliciamento, estupro. São muitos os casos que chegam até nós e nós, dentro das nossas atribuições, nós vamos tentando solucionar cada caso. E a polícia encontrou uma casa que funcionava como desmanche de veículos no Monte Sinais ou na Norte de Manaus. Na ação, o homem foi preso. O desmanche funcionava na casa de Carlos Andrade da Costa. No momento da prisão, ele estava com familiares e com a namorada. Nesse caso, a denúncia dava conta de um desmanche, em que se dizia que motos entravam aqui de dia e de noite. Era uma movimentação muito grande. As motos entravam inteiras e saiam aos pedaços. A polícia apreendeu motocicletas com restrição de roubo, três motores, além de várias peças de motos. As investigações apontaram que o local funcionava como desmanche havia seis meses. Realmente grande quantidade de motos desmontadas, duas motos ainda inteiras que seriam desmontadas e grande quantidade de motos. Ou seja, pela quantidade de material que encontramos aí, eu acho que dez ou mais motos foram desmontadas nos últimos dias. Carlos negou o crime. Ele disse à polícia que uma das motocicletas era dele e usava as peças para consertar o veículo. A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo vai investigar o caso. O suspeito pode responder criminalmente por receptação de objeto furtado, adulteração de veículo automotor. A justiça condenou os responsáveis pela exploração ilegal de ouro em um garimpo em Maués. Eles devem pagar uma indenização de pelo menos 20 milhões de reais por danos causados ao meio ambiente. A sentença ainda determinou que a área degradada deve ser recuperada. Três homens, entre eles um técnico bancário da Caixa Econômica Federal, foram presos. Eles são acusados de integrar uma associação criminosa envolvida em saques de FGTS, inativo de terceiros. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Marcela. A fraude foi detectada em uma agência da Caixa Econômica Federal, no centro da capital, quando dois vendedores de gelo, identificados como José Jeremias e Edson Menezes, tentavam sacar uma quantia de 16 mil reais com identidades falsas. O crime foi planejado por um técnico bancário com o nome de Emanuel Soares Barauna, que, segundo a polícia, recrutava homens para fazerem os saques do FGTS, inativo de terceiros. O trio foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal. O José e o Edson foram autuados por uso de documento falso, associação criminosa e estelionato. Já o Emanuel, suspeito de comandar todo o esquema criminoso, vai responder por associação criminosa e estelionato. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. Depois do intervalo, pesquisa vai ajudar no combate ao HPV em Manaus. E ainda o tempo de espera para consultas e exames começa a diminuir nos hospitais públicos aqui do Amazonas. Já, já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti